O nego vai começar a perceber se a gente começa a atirar. Três. Três, né? Então tá. Tá bom os três. Então o Neve, Shandou e Lidari. Engage no Crank. Qualquer coisa, se eles começarem a atirar, os miliques ficarem com a função de gravar, né? Ah, a gente segura! A gente segura! Tô com mais grip, tô... Tá com X-Blades? X-Blades? X-Blades, hein? Vou ganquear um Cabeleira aqui, que sacanagem. Salve o Cabeleira! Salve o Cabeleira! Vamo matar o Cabeleira! Vamo matar o Cabeleira! Desci os Totem. Vamo matar mesmo! Vamo não, vamo não! Vamo matar não! Vamo matar não! Vamo matar não! Não deixa não! Não, não deixa não! Não, não tira da final nada! Sobe Cabeleira! Tô chegando em Cabeleira! Tô chegando em Cabeleira! Ei, você tem Bunch? Tem Bunch? Não pare? Tem! Basta não pare comigo, então! Sobe Cabeleira, virou novo Swift! Já vai poder ficar lá, hein? É só... É só a cidade agora! E olha lá, hein! Ainda bem que vocês estavam aqui, porra! Nossa, eu tô indo aí, velho! Viu, não! Viu, não! Viu, não! Viu, não! Viu, não! Viu, não! Viu! Tô chegando! 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 A gente descaíram aqui, velho! Chegando! Sim, os caras me derrubaram com o Typhoon! Me deram engaged aqui embaixo! O Rápida chegou com o T-Blains! Vou chegar ali! Olha o Nevis morrendo! Não, não, não vai lá! Engraçado! Coitado, espalhei red aqui! Pode não bater o dia inteiro! A gente não entra, cabelo! Não entra em combate? Não, não entra! Vou bater na porta aqui, rapidão! Ah, beleza! Imagina! A gente põe na fila, bate na porta! Bate na porta, entra metade do time! Isso é uma beleza! Cara, aqui, velho! É divertido! Só que eu trouxe o Paladino aqui! E manda um Druid Healer lá embaixo, cara! Senão a gente não vai lá! Cara, eu tô chegando aí! Esse Druid vai desaparecer! Eu tô chegando aí! Vou ensinar vocês como é que deletam um Druid! Uuuuuh! 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 Que mal! Chegando! Nossa! Então chega aí, o Shublanet! Cadê o Shublanet? Cadê o Shublanet? Cadê ele? Cadê o Druid? Cadê o Druid? Cadê o Druid? Cadê o Druid? Quem é o Druid rechou essa porrinha? Aqui, ó! Meu target! Meu target! Cheguei! Cheguei! Vai falar! Não, o Druid não tem mais nada! Os cara fazendo o old pvp como se fosse meia direita! Tá perdido! Cara, eu caí! Eu caí no buraco aqui! Peraí! Que engraçado! O Druid! Ele morreu! Vai falar! Ele morreu não! Ele tá correndo! Vira pala! Vira pala! Mata o pala! Mata o pala! Deixa ele correr não! Pega ele! Pega o pala! Amiga! É só chegar aqui! Totalmente feio! Totalmente feio! Totalmente feio! Ninguém de novo! Tinha grande com a viagem aí! Tá um show de paraquedas aí agora! O Dimo chegou de paraquedas na conversa! O Dimo chegou depois que acabou! Que engraçado! Ele topou dano! Topou dano! Eu vou ficar aqui com os guardas agora! Escondido no canto! Corre Cabreira! Corre! Da laranha suíte! Da laranha! O Felipeque está aí! O Felipeque está aí!